Música Eu acho que é um saco Bom, eu nunca, quer dizer, eu digo as coisas todas Quer dizer, eu não posso dizer, agora eu acho teatro chato Não tem muito saco não, porque esse negócio de toda noite Fazer aquela mesma coisa, o que eu acho bacana De cinema e televisão é isso Porque eu me divirto muito trabalhando Eu geralmente faço uma zona incrível onde eu trabalho E trabalho sempre com gente que eu gosto Eu leio Pasquim porque é divertido Eu gosto de me divertir Porque é inteligente, porque são vocês que fazem Além de serem meus amigos todos Contam coisas que me interessam O resto pouco, eu já sei e nem quero saber Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora Porém, meu Pasquim Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora Pois eu vou-me embora Pois eu vou-me embora Porém, meu Pasquim Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Em frente ao coqueiro verde Esperando uma eternidade Esperando uma eternidade Esperando uma eternidade Se ela chega e não me vê Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Se ela chega e não me vê Se ela chega e não me vê Se ela chega e não me vê Tchau.